Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, apresentando duas planilhas para você. Uma sobre avaliação de EPI e outra sobre custo de EPIs. Então, bora ver a primeira planilha. A primeira planilha é uma ficha de avaliação de EPIs, porque quando você vai fazer a substituição de EPI, você precisa fazer o registro disso. Então, aqui no início a gente tem a empresa, né? Então, qual a empresa, no caso eu coloquei com o Jornal Segurito, o CNPJ dessa empresa, o nome do funcionário que vai ser feito o teste, então eu vou testar com algum trabalhador, Segurito da Silva Sobral, o posto de trabalho desse funcionário, ele é auxiliar de produção, o setor onde ele trabalha a produção, o turno que ele trabalha comercial e a operação e atividade que ele realiza. Então, aqui é contato diário com solventes aquecidos durante a limpeza da máquina Tervix. O EPI usado atualmente, o fabricante desse material atual, esse EPI atual, Sobral EPI, a descrição do modelo é uma luva XYZ e o CA é o 3.333. O consumo mensal desse EPI, aqui no meu exemplo, são 1.100 pares, e o tempo de uso dessa luva é um dia a 8 horas, é o tempo de durabilidade dela. A descrição do novo EPI. O nome da luva é ABC, código TRF35, CA22222, consumo mensal 367 pares, percebe-se que tem um consumo um pouquinho menor. Tempo de uso da luva, 3 dias, ela dura um pouco mais, ela dura por 24 horas. Tempo do teste, 22 dias e número de amostras 50 pares. Agora, deixa eu explicar aqui para vocês. Você já tem uma luva lá, um EPI que você utiliza, e você já sabe que a troca desse EPI é diária. Esse novo EPI que você vai comprar, ele fez o teste, solicitou do fornecedor alguns pares, você entregou para alguns funcionários, fez o teste aqui embaixo, tem número de amostras 50 pares, então eu testei com muita gente. Esse teste aqui, o tempo de uso do teste foi 22 dias, então por 22 dias eu usei 50 pares para testar, para verificar se essa luva era melhor. Então eu fiz a comparação. Depois, eu vou para o parecer do usuário, vou perguntar para o trabalhador que trabalhou com aquela luva. E aí no caso de luva, eu coloquei itens específicos, mas por exemplo, a existência térmica, muito bom, existência mecânica, existência química, durabilidade, então isso tudo o trabalhador disse que era muito bom. Só que a sensibilidade tátil, ele perdeu um pouquinho, então ele considerou só bom. E o conforto também, é um pouquinho mais desconfortável que o anterior, que ele considerou só bom. Avaliação do usuário, aprovado. Ele disse que está aprovado e o comentário foi dele, que o usuário aprovou a luva, apesar de considerar um pouco mais quente que o modelo anterior. Então, a reclamação dele em relação ao desconforto, foi para aquecer um pouco mais a mão dele. E aí ele assina e adapta. Ok, esse é o parecer do usuário, avaliação do usuário. E o parecer técnico, o seu parecer. Aí você coloca aqui, aprovado ou reprovado, a gente vai colocar aqui, o novo equipamento foi aprovado, ao avaliarmos os critérios técnicos e o custo inferior, proporcionando bom desempenho e menor custo. Então, assinatura e data. Mas você deve estar pensando, mas se essa luva durar mais, ela deve ser mais cara também, né? Como é que eu vou convencer, então, o patrão a usar essa luva? Então, bora lá para a segunda planilha que está aqui ao lado. Essa planilha, lógico, eu vou disponibilizar para vocês. Manda um e-mail para sobralj.com ou coloque aí nos comentários que eu faço enviar para você. Mas vamos lá. Custo de EPI. O nome da luva, então XYZ, a nova luva é ABC. O CA anterior, acho que eu troquei aqui, acho que era 222, mas ok. O CA é inventado. Então, a atual luva, o custo dela é R$9,60 um mês. Preço, desculpa, R$9,60 um mês não. R$9,60 um par. A durabilidade, ela dura em torno de 8 horas. O custo por hora trabalhada é R$1,20. A quantidade de posto de trabalho é R$50,00. Desculpa, 50 pessoas. O custo total por hora trabalhada é R$60,00. O custo por dia é R$480,00. E o custo por mês, considerando 22 dias úteis, R$10.560,00. E a luva ABC, o novo modelo? Então, o CA333, 333, vamos dizer que ela custa R$27,00. E ela dura 24 horas, ou seja, 3 dias. Percebe que ela sai já um pouquinho mais barato. Ela vai custar, custo por hora trabalhada, R$1,13. 4 trabalhadores é o mesmo posto, então são 50 trabalhadores também. E aí, tu percebe que o custo total por hora trabalhada caiu para R$50,00, R$625,00. O custo por dia, 8 horas. E o custo por mês, R$9.900,00. A economia mensal foi de R$660,00. E a economia anual, R$7.920,00. Então, percebe que apesar dessa luva ser mais cara, praticamente 3 vezes mais cara, como ela tem uma maior durabilidade, vale a pena financeiramente para a empresa comprar uma luva superior, porém, com custo mais elevado, porque a durabilidade compensa, o custo-benefício dessa luva é superior à anterior. Então, é isso que é preciso ser feito. A gente precisa fazer teste com luvas, capacete, com protetor e colar, com tudo, para verificar. Tudo bem, é mais caro, mas será que dura mais? Ou, tem o mesmo preço, mas tem maior qualidade? Então, isso é que você tem que fazer. E para isso, você vai fazer o registro da avaliação do EPI e o registro do custo de EPI. Essas planilhas, como eu disse para você, eu vou disponibilizar elas. Não fui eu que desenvolvi, foi um colega que mandou, infelizmente eu não lembro o nome desse colega, faz meses que ele mandou para mim, mas eu achei muito bacana e passei a utilizar e estou disponibilizando para vocês. Então, essas próximas semanas eu vou entrar de férias, então não vai ter vídeo, mas final de janeiro eu devo estar retornando. Então, um abraço. Ah, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até o próximo programa.